Oi Ana Vilela, que prazer, muito obrigado por você deixar eu cantar contigo. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si, é sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz, é sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito, no universo tão vasto e bonito, é saber sonhar. Então fazer valer a pena, cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu, É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações, e assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo, qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, E sim sobre cada momento o sorriso se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trembala, parceiro, E a gente é só passageiro pra X a partir. Segura teu filho no colo, sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trembala, parceiro, E a gente é só passageiro pra X a partir. Obrigado.